o pessoal esse gatinho era muito bravo não entrava dentro de casa mas agora ele já está acostumando a entrar dentro de casa está amassando um pouco, ainda é um pouco arisco mas em vez do que ele chegou aqui ele nem chegava perto da gente agora já está se roçando nas pernas da Gina, fica debaixo da rede da Eva ali quando ela está dentro de casa o apelido dele é Chanel, é o gatinho da Sofia não é Sofia? olha só, olha que maneiro, que legal vamos puxar aqui não pode se guiar pai, pode se guiar pai vai, não pode se guiar deixa o like, o que é o meu canal atire o sininho para compartilhar todos os seus amigos da noite, fica sorte se você tem um gato, comenta gato vem, vem calma, está gravando gente, a gente está aqui gente, esse é o meu show, eu nunca gravei para vocês porque ele é um pouco bravo não é acostumado, mas a gente gosta muito de ele e o nome dele é... é Chanel é Chanel o nome dele ele nem entrava dentro de casa pessoal e quando a gente ia para perto dele eles rosnavam como quem queria morder a gente ele também ia para longe porque ele é muito bravo ele não se acostuma ainda com a gente mas agora ele já está acostumado olha ele lá suspegando em seu pai querendo comer mais ele olha o Chanel ele é lindo, não é gente? é, ele é bonitinho vocês conseguem ver o olhinho dele? você gosta dele Sofia? não gosto eu ia arrumar um gatinho mais mansinho para ela mas ela gosta desse? não não importa o celebrado não o que é que importa? todo gato é bonito do jeito que ela mesmo está brincando? está brincando? o gatinho da Sofia o gatinho? o gatinho? o gatinho? o gatinho? o gatinho? o que você quer? o gatinho? o que você quer neném? o que você quer neném? o que você quer neném? quer comer? quer neném? quer neném? Vem cá vem Vem cá vem Vem cá vem Vem cá vem Ó gatinho Ó gatinho Ó gatinho O gatinho Olha Olha aqui o brabo Que era tão brabo Agora Só se estragando Ninho O que é que você está querendo Olha pra cá O que você está querendo O que é que você está querendo É Sininho 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 Quer entrar na rede Quer É Sininho Você quer entrar na rede De que Não acredito Não é pessoal Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Hein Hein Sininho Pega aqui Pega Hein Hein Tchau Tchau